E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, você que é apaixonado pelo universo do motociclismo já sabe que o Salão Duas Rodas está chegando. Mas você sabe por que visitar o stand da Chiptronic? Bom, fica ligado que a gente vai te explicar tudo o que preparamos para você. O Salão Duas Rodas é o maior evento do setor da América Latina e em 2019 ele vai estar ainda mais especial. Então se você quer conferir de perto as novidades de motos e equipamentos, este é com certeza o lugar. E a Chiptronic estará presente para levar o que há de mais tecnológico no ramo de diagnóstico e reparação de motocicletas. Além de novidades exclusivas para o evento. O Moto Diag, que é o nosso scanner, o mais completo da linha nacional para as linhas de off-road, motocicletas urbanas e linha náutica, estará com uma nova versão, com novas montadoras, novos sistemas e novas motocicletas. E além de poder conhecer mais sobre o scanner Moto Diag e as outras ferramentas para a área, queremos te apresentar nossos cursos de capacitação. Afinal, queremos te deixar ainda mais preparado para as mudanças no mercado. Então, por que não investir em conhecimento para melhorar o seu negócio, não é mesmo? Agora que você já sabe as novidades que se espera no Salão 2019, venha nos visitar. O nosso stand é o H101. Eu vou com a Chip no Salão. E você? O nosso stand é o H101. 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 Obrigado.